A aula de hoje vai parar lá no treinamento completo da reflexologia podal chinesa. E é nessa aula que eu quero te explicar como que a gente consegue atuar nas dores físicas e também nas dores emocionais. Mais precisamente, como é que a gente consegue atuar nessas dores emocionais. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje, nessa aula que vai lá para o treinamento, eu quero mostrar para vocês por que nós conseguimos atuar nas dores físicas e emocionais. Então, eu vou trazer super dicas que vai fazer com que vocês consigam melhorar seus resultados, consigam atuar tanto no físico quanto no emocional, usando os princípios da medicina tradicional chinesa. É por isso que se chama reflexologia podal chinesa, porque nós utilizamos, nós casamos com os conceitos da medicina tradicional chinesa. E foram esses conceitos que me fizeram destacar. Eu já fui parar, pessoal, até em revista aqui na minha cidade, o que para mim foi um grande feito, uma grande conquista profissional, porque é uma revista conceituada na minha cidade. E agora, pessoal, o treinamento, o curso online de reflexologia podal chinesa, é o curso que fala de reflexologia mais bem conceituado da Hotmart. E aqui eu venho agradecer aos meus alunos, agradecer a vocês que tiveram essa confiança depositada em mim, agradecer sinceramente, porque eu estou conseguindo ali realizar o sonho de várias pessoas. Pessoas que estão conseguindo deixar o seu emprego antigo, ou então se tornar o próprio chefe, conseguir viver de terapias holísticas. Reflexologia é terapia holística. Então, gratidão. Gratidão porque esses alunos estão trazendo para mim o feedback. Todos os dias eu recebo mensagens de alunos que me falam, olha professor, eu consegui isso, 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 é fantástico. Eu estou impressionado, impressionada. E eu fico muito feliz com isso. Tem aluno que já me mandou até foto do consultório. Gratidão. Isso faz meu dia valer a pena. Tá certo, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos para o vídeo. Vamos esclarecer então por que e como que a gente consegue atuar tanto na dor física quanto na dor emocional. Simples. Eu vou primeiro exemplificar para vocês que na medicina tradicional chinesa existem cinco elementos. Madeira, fogo, terra, metal e água. Correto? Cinco elementos. E cada um desses elementos tem seus órgãos, tem estruturas do corpo e tem também as emoções. E tem vários outros aspectos dentro de cada elemento. Isso tudo está explicadinho lá no curso, principalmente na hora que o aluno chega lá no bônus de diagnose dos cinco elementos. E ele também já passou pelo bônus de noções básicas da medicina tradicional chinesa, onde ele entra no universo da medicina tradicional chinesa e depois ele vai para o bônus de diagnose, onde ele vai aprender a avaliar e identificar os transtornos físicos e emocionais. Mas aqui, desses cinco elementos, eu vou falar do elemento madeira para exemplificar, senão o vídeo vai ficar muito extenso. No elemento madeira, nós temos o órgão fígado e a víscera vesícula biliar. Correto? Guardem esses dois órgãos aí. Dentro do elemento madeira, nós também temos as estruturas dos tendões e os olhos. Correto? Guardem também essa informação, que ela é importantíssima. E aí, eu também tenho a emoção do elemento madeira, que é a emoção da raiva. E a gente também tem algumas derivações, raiva, mágoa, estresse, certo? Porque às vezes você pergunta para a pessoa se ela tem raiva, e ela fala, não, não tenho raiva, não guardo raiva de ninguém. E aí, na conversa, durante o atendimento ou durante a avaliação, a pessoa começa a falar de alguns ressentimentos que ela tem. Porque a própria massagem faz com que a pessoa se abra. Essas técnicas holísticas, qualquer técnica que trabalha de forma holística, visando o todo, consegue fazer com que o seu cliente se abra para você sem perceber. O cliente começa a falar daquilo que o desagrada na vida. E aí você vai percebendo que lá no começo ele te falou que não tem raiva. Mas, na conversa aqui, ele começa a te falar que fulano desagrada, que o marido desagrada, que a esposa desagrada, que o patrão, que o chefe. Enfim, aí você vai percebendo que ele pode falar para você que não tem raiva, mas ele carrega um ressentimento. E esse ressentimento pode estar afetando o físico ou o físico pode estar afetando o emocional. Calma, vou explicar. Bom, vamos lá. Eu disse para vocês que nós temos o órgão fígado e a víscera vesícula biliar. Se a pessoa não cuida bem do fígado nem da vesícula através de alimentação, correto? E do que ela está ingerindo? Por exemplo, se é uma pessoa que toma muito remédio, muito provavelmente esse fígado está sobrecarregado. Outro exemplo que está assim, disseminado na nossa sociedade, que é a esteatose hepática. Gordura no fígado. Muita gente tem gordura no fígado. Engraçado que chega no consultório e parece que tem até orgulho de falar. Chega aqui e fala, olha, eu tenho esteatose hepática? O médico diagnosticou a minha esteatose? Então parece que a pessoa tem orgulho disso, né? Infelizmente está acontecendo muito isso. Enfim, essa pessoa que não cuida através da alimentação, ela pode vir a sofrer de crises de nervosismo. Porque ela não cuidou bem do órgão físico. E aí ela pode ter problemas físicos e também problemas emocionais. Entendeu? A causa dela pode ser física e aí ela vai gerar um transtorno emocional. Ela pode cair nesse quadro. E também pode acontecer o inverso. Exemplo. A emoção é a raiva, a mágoa, o estresse. Quem nesse mundo que não passa por essas emoções? Todos os dias a gente passa. E é normal. Mas no entanto, algumas pessoas ficam nessas situações. Ou escolhem ficar até inconsciente. Existem pesquisas de psicologia, de neuropsicologia, que apontam que nós somos 95% do nosso tempo inconscientes. E apenas 5% conscientes. Então a gente age muito no piloto automático. E se alguém me passa raiva, hoje, amanhã, depois de amanhã, o meu organismo começa a aprender a trabalhar naquela vibração. E aí eu fico preso na raiva. Consequentemente, vou fragilizar quem? Os órgãos. Fígado e a vesícula. Deu pra entender como que o físico afeta no emocional? O emocional afeta no físico? Ah, e tem os agravantes. Eu falei pra vocês que dentro do elemento madeira, nós também temos o olho e os tendões. Ou seja, em medicina chinesa, fígado e vesícula cuidam dos tendões e dos olhos. Problemas nos tendões podem ser reflexos de problemas no fígado ou reflexo de problemas da raiva, do estresse, da mágoa. Deu pra entender? Tá. Se vocês conseguiram entender isso que eu disse pra vocês até agora, já foi 50% do conhecimento. Agora, vamos um pouquinho mais além. Dentro dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa, existem dois ciclos ou duas regras. Nós temos o ciclo de geração, onde um elemento é mãe do outro, ou ele gera o outro. Vou falar pra vocês de forma bem superficial, porque é um conteúdo que tá muito bem explicado lá no curso de diagnóstico dos cinco elementos, mas é muito extenso, não dá pra trazer aqui pra vocês. Mas é basicamente assim. Madeira gera o fogo. Fogo gera a terra. Terra gera o metal. Metal gera a água. E a água volta, recomeça o ciclo, gerando a madeira. Então, é um ciclo sem fim. Então, esse é o primeiro ciclo, ou a primeira regra, que é o ciclo de geração. A segunda regra, ou o segundo ciclo, é o ciclo de dominância, onde um elemento domina o outro. Exemplo, madeira domina a terra. Madeira cresce na terra. A terra domina a água. A terra consegue represar a água. A água domina o fogo. A água apaga fogo. O fogo derrete o metal, não é? Então, ele domina o metal. E o metal, se eu fizer um machadinho, eu não consigo cortar uma árvore? Então, o metal domina a madeira. Guardem essas informações. Agora, pessoal, pensa o seguinte. Se eu faço a avaliação do meu paciente, do meu cliente, e observo que o elemento madeira, que tem o fígado e a vesícula, estão em excesso, trabalhando super energia, está sendo prejudicado e prejudicando os demais, eu preciso, então, controlar ele. Quem controla a madeira? Nesses ciclos que eu disse para vocês, a gente vai prestar atenção no ciclo agora de dominância, de controle. Quem controla a madeira é o metal. E quem está ali no metal? Pulmão e intestino grosso. Agora que eu vou fazer a soma de todos esses conceitos para vocês, e que a ficha vai cair. Bom, se a madeira está em excesso, e eu fiz lá a ficha de anamnésia, identifiquei madeira em excesso, um exemplo, e os demais todos baixos, todos para baixo, com energia bem baixinha, eu preciso controlar a madeira. E aí, eu preciso trabalhar quem controla a madeira, que é o metal. E o metal está baixo, então ele precisa mesmo de força. E eu vou lá estimular o metal. E como que eu estimulo o metal e como que eu controlo a madeira? Essa é a alma do negócio. Essa dica não tem preço. É através dela que você consegue realizar a mudança no organismo da pessoa. É através dela que você tem seus resultados. A dica é, quem está em madeira, fígado e vesícula? Quem está em metal? Pulmão e intestino grosso. E eu não tenho esses pontos lá na reflexologia? Essa é a grande sacada. Então, se eu tenho que controlar a madeira, eu vou dar força para quem controla a madeira. Então, eu vou estimular pulmão e intestino grosso. Eu vou trabalhar com o estímulo de tonificação, correto? E eu vou sedar os pontos de madeira. No caso, fígado e vesícula biliar. E como que eu faço a sedação? Eu pressiono e seguro. Está aí no vídeo de dicas e sacadas da reflexologia. Eu ensinei como que a gente faz sedação. As duas formas diferentes de sedação. E aí, pessoal? Quando eu faço isso, eu atuo na causa. Independente se o problema é físico ou emocional, eu vou estar atuando. Por quê? Se eu atuo no órgão, eu atuo na emoção. Deu para entender? E aí, aquela raiva, aquela mágoa, eu começo a tratar isso. Óbvio que você vai precisar também dar conselhos para a pessoa. E aí, é legal você buscar mais bagagem de conhecimento da área psicológica. Tem vários e vários artigos na internet que você pode ler. Tem livros que você pode ler buscando esses conhecimentos. Metafísica da saúde também. É interessante você conhecer. Enfim, e aí você consegue atuar. Trabalhando os pontos dos órgãos, você atua nas emoções. Deu para entender? É uma grande, mas uma grande sacada. Se você colocar em prática, o resultado vem. E aí, a pessoa, durante a sessão ou pós a sessão, vai te relatar que está tendo uma liberação emocional. Ela pode começar a chorar na sua frente. Ela pode, ou então, começar a rir, dar um insight na pessoa, a pessoa começa a rir. Mas é um riso de desespero, porque ela começa a entender o que está se passando com ela. Isso não é mágica, tá, pessoal? Isso aí é conceitos de medicina tradicional chinesa que tem mais de 5 mil anos de história. Tá certo? Então, essas são as super dicas que eu tenho para você nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal Visão Holística aí, se não é inscrito. E é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho